O Brasil tem condição tranquila de cumprir as metas de redução de emissão dos gases de efeito estufa até 2030. Para isso, ele tem que cumprir o dever de casa, que é garantir o desmatamento ilegal zero. Para isso, o meu projeto de regularização fundiária, que está no Senado, precisa ser aprovado e transformado em uma lei. Também, investir recursos na pesquisa da Embrapa, nos organismos estaduais de pesquisa nas universidades, para que o TRIPÉ, regularização fundiária, regularização ambiental e assistência técnica e extensão rural, especialmente na coordenação da ANATER, venha garantir que o Brasil, além de ser um gigante na produção de alimentos, tem que se consolidar e provar para o mundo e para a humanidade que o Brasil é pioneiro também do desafio da humanidade, que é produzir alimentos e preservar o meio ambiente. Então, esse TRIPÉ, da regularização fundiária, regularização ambiental e da assistência técnica para sistemas produtivos mais sustentáveis, é preciso que nós, no Parlamento, nós tenhamos que cumprir o nosso papel. Aprovar o projeto de selo verde, que tem que ter como pilar o cadastro ambiental rural. O Ministério da Agricultura não pode avançar com a proposta de ver só a parte da propriedade onde destina aquela produção. E também, além da rastreadibilidade do selo verde, precisa também premiar os produtores rurais. Os produtores rurais são craques em produzir e preservar o meio ambiente. E é esse o desafio que nós temos para garantir que o Brasil compre as metas. E é esse o desafio que nós temos.